Para você que quer fazer máscaras em casa e ganhar dinheiro, olha que legal que a África Artesanato preparou para todos vocês. Primeiro vai essa máquina aqui, semi-nova, com garantia, que é a Faf, distribuída pela Singer em todo o Brasil. Uma máquina espetacular. Além dela, materiais para você preparar 400 máscaras em casa. Vamos lá, são 33 tecidos, Fernando Maluí, de 50 por 1,5. Olha que tecidos maravilhosos aí, para você produzir as suas máscaras. Dois rolos de elástico de 100 metros cada um, 5 metros de TNT, vem também o cortador, base de corte régua e até o mini ferrinho portátil. Tudo isso por apenas R$ 2.790,00 em 6x100 juros. O legal é que você fazendo as suas máscaras, com certeza você já paga a sua máquina de costura e depois ela é toda a sua, uma máquina Faf. Está aí o WhatsApp. Tchau. 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 Tchau.